Agora que o tanque subterrâneo já está pronto, está na altura de mostrar como fiz a roldona que vai ficar submersa na água. Tirei os raios a uma roda velha de bicicleta e fiz um cubo de um pedaço de tubo de alumínio no qual fiz 4 furos, porque são apenas 4 raios que vou aplicar na roda. Esses raios são pedaços de ferro roscado de 6 mm. Esse ferro é inox porque todos os componentes da roda submersa têm que ser de material não colosível pela água. Os raios foram a parafusar-se ao cubo e também ao ar da roda e tudo teve que ficar bem centrado para que a roda não ficasse empenada. Dentro desse cubo irá ficar um tubo também em inox que irá servir para aí ser enfiado o eixo, eixo que escusado será dizer, também é anticorrosão e, como verão mais à frente, esse pedacinho de tubo ficará embutido em cimento dentro do cubo. Agora estou a fazer a operação de enchimento com argamassa de cimento do interior do cubo onde fica embutido o tubo para o eixo. A única dificuldade desta operação é que o tubo tem de ficar bem centrado e bem aconchegado dentro do cubo para que tudo vá funcionar nas devidas condições. Música Música Agora estou a tratar da roda que irá servir para o tubo. A roda que irá servir de polia de transmissão para a roda da submersa através da corda da bomba. Trata-se de uma roda de bicicleta do mesmo tamanho do ar da roda submersa e esta é de uma roda traseira porque ela vai trabalhar com a catraca para que a turbina só roda em um sentido, como mostrarei mais à frente. Apliquei nesta roda, tal como também na submersa, um pedaço de meio tubo flexível para proteger a corda e também para que esta não salte para fora. A roda já está na torre do catavento e agora aí está o tal sistema de que falei há pouco que vai impedir que a turbina roda ao contrário porque isso não podia acontecer uma vez que a bomba só pode trabalhar em sentido único. Agora estou a fazer a aplicação da roda submersa num pequeno tanque subterrâneo. Fiz um buraco na parede do tanque e depois chumei aí o eixo que neste caso é um pedaço de tubo de cobre que entra à ajusta mas com uma pequena folga do interior do tubo que ficou embutido no cubo da roda. Para fazer esta operação coloquei uma linha com pesos nas pontas pendurada na roda superior para que a roda submersa fique perfeitamente alinhada. A roda não fica a trabalhar junto ao fundo do tanque e afastada apenas a alguns centímetros da parede, aliás esse afastamento pode ser regulado uma vez que o eixo permite isso e a roda fica a girar livremente, ficando com uma abraçadeira de cada lado para que não saia do seu lugar e se mantenha sempre alinhada com a roda superior. Agora estou a preparar o tubo da bomba que é de 3 quartos. Aqueci uma das pontas para que alargue um pouco e para que a corda com as borrachas entre no tubo sem entravas. Aqueci uma das pontas para que a corda com as borrachas entre no tubo sem entravas. E agora, mais uma operação inédita que é a preparação de um pequeno depósito que irá a ficar na parte superior do tubo. Fiz este componente para a bomba utilizando um vaso ao qual fiz dois furos, um no fundo e outro lateral. O do fundo é para aí entrar o tubo da bomba e o lateral é para o escoamento da água. O fundo deste depósito foi coberto com cimento e aí ficou já metido um pedaço de cano onde o tubo da bomba irá entrar à ajusta. A saída lateral é de uma polegada e a água descerá por um tubo que irá ligar a um outro cano subterrâneo e subirá para o depósito por gravidade. A saída lateral é de um pedaço de cano subterrâneo. Agora, estou a fazer a aplicação do pequeno depósito ao tubo da touro do catavento através de abraçadeiras e pedaços de ferro roscado de 8 milímetros. De salientar que já tinha deixado no vaso um desses ferros que ficará chumbado no cimento do fundo. Na parte superior do vaso coloquei outro pedaço de ferro que foi aparafusado. Agora já está um fio a ligar as duas roldanas e é através deste fio que a posição do vaso vai ser acertada para que o tubo depois entre no vaso já com este alinhado. E já estou a colocar o tubo da bomba. Enfiando a ponta no vaso e depois ligando-o ao tubo da touro também com abraçadeiras e ferro roscado de 8 milímetros. O cano da bomba tem de ficar colocado de modo a que a corda ao sair da rordana submersa enterneiro sem entraves e é por isso que a ponta do fundo foi alargada. O cano da bomba tem de ficar colocado de 10 milímetros. O cano da bomba tem de ficar colocado de 10 milímetros. Neste momento estou a enfiar um fio que tem um peso na ponta dentro do tubo para que depois com esse fio puxe a corda para cima. Essa corda que estou a utilizar é uma corda de estendal de roupa impremiável e muito resistente. Quanto às borrachas foram compradas, são daquelas borrachas das torneiras que já têm um furo ao centro e entram com uma ligeira folga no tubo de 3 quartos. E aí 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 Estou a atar a corda que vai ter que ser cortada porque está um pouco comprida, mas isso era inevitável, porque o mal era se estivesse curta. E aí 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 E agora um primeiro teste da bomba. Estou a fazer rodar o sistema para ver se está tudo ok. E infelizmente parece que sim. Tudo está a rodar sobre esferas. Estão a ver o fundo do vaso por onde vai sair a água. Aquelas marcas brancas é a cola vedante que apliquei junto às paredes do vaso e dos tubos. Agora vou colocar o tubo de PVC de uma polegada por onde vai descer a água e que será ligada a um outro tubo que está debaixo da terra e que segue para o depósito. Neste momento estão a ouvir a ligação ao tubo subterrâneo. Este cano foi unido ao tubo da bomba também com abraçadeiras para que o conjunto fique seguro e alinhável. E aí E aí E agora uma pinturazinha para que este engenho caseiro fique tal como todos os outros que tenho feito com um design limpo e agradável. E aí E aí E aí E aí E aí Para terminar, e antes da colocação da turbina, um último teste, agora já com água no tanque para confirmar que tudo está bem. E aqui está a água chegando ao cimo do tubo da bomba e saindo para o vaso. Não percam o próximo vídeo onde vou mostrar como fiz a turbina e a bomba já a funcionar.